Compra e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Galera, aquela série maravilhosa, a gente coloca carros do mundo real dentro do GTA A gente tá aos poucos substituindo todos os carros do jogo E hoje o carro que eu trago pra vocês é o SRT Viper GTSR de 2013 Arrancado do jogo Forza Motorsport 4, galera Assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que é esse carrinho que vem e arregaça É galera, estamos aqui, olha que carro animal Olha o interior desse, na moral, olha o interior desse carro, mano Olha que bagulho tesão Todo trabalhadinho no carbono, todo iluminadinho, fundo tampado Olha o banco, olha o banco ali, ó Olha o banco na lateral do banco ali, assinado com o SRT, mano Todos os detalhes muito louco O impacto tá funcionando bacana com esse carro Várias opções de cor que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Mano, assim, é simplesmente muito louco o carro Ele substitui o Banshee O link pra download está aí na descrição, como sempre Pra que você possa baixar o seu SRT Viper Também é SRT que é a marca, né? Que vocês me explicaram aí no último vídeo Que é uma subdivisão da Dodge E cara, o carro é muito animal, né? Olha isso, na moral Eu acho que eu já trouxe uma versão comum dele, se pá Mas acho que era só o Liveries, se não me engano E agora é a versão toda modificada e toda boladona Tá? O link do mod está aí na descrição Eu não recomendo vocês instalarem os mods dele, né? O tuning dele, a pasta tuning dele Porque ela está com bug Então vão lá nos comentários, ver se ele resolveu alguma coisa Porque o meu jogo bugou Não sei se é hoje todo mundo Mas o meu GTA bugou Por causa que eu mexi no aerofólio, na saia Essas coisas na pasta do jogo E aí agora a Los Santos Customs não está mais abrindo, ok? Então eu recomendo que vocês não instalem aí Pelo menos não a... Por enquanto os mods do carro apenas instalem o veículo Ok? Vamos personalizar ele aqui Como a Los Santos Customs não está mais abrindo aqui no jogo Eu vou personalizar ele pelo mod menu, tá? Eu tenho aqui vehicle options E eu posso, por exemplo, escolher a cor Que eu acho que vai ser o que vai dar pra mudar nele, tá? Então a gente vai colocar a cor dele Vamos colocar um metal Vamos procurar um metálico bonito aqui pra ele Ó, tem várias opções, né? Tem todas as opções de cores E depois a gente procura um pearlescent pra ele legal Deixa eu ver Ah não, peraí, meu, tô no errado aqui, caralho Não é metal não, é a cor metálica É aqui, ó Preciso pegar uma cor metálica Mano, ó, o adesivo fica bacana com todas as cores, tá? Com vermelho eu acho que fica um pouquinho a mais Eu vou testar com vermelho E o pearlescent eu vou colocar um pearlescent tirado também nele aqui, ó Vamos ver se eu tenho como, tipo, clarear um pouquinho aqui Olha que louco, assim, ó, vermelho com pink Caralho, ficou muito bom Ficou muito bom mesmo Ó, o vermelho com laranja fica estilo fênix Que eu gosto pra caralho Deixa eu ver se ele tem cor secundária Não, ele não tem cor secundária, tá? Vocês podem ver que ele não mexe Ah, ele mexe no escapamento com a cor secundária Olha que bizarro Então vamos colocar metal Quero colocar um metal aqui, ó No escapamento Olha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no cantinho aqui de baixo Tá mudando um pouquinho ali, ó Aí esse ângulo aqui ficou bacana Deixa eu ver se eu consigo colocar um fosco Talvez apareça Ó, o fosco aparece mais Beleza Vou deixar assim por enquanto O carro tá bacana E agora a gente vai voltar Peraí, eu preciso reabrir aqui o mod E agora a gente vai colocar, por exemplo O Under Veicon, beleza E vamos escolher a cor Deixa eu ver Tá tudo, tá tudo Deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui Tem que colocar todo o neon aberto Enable all Todos estão aí prontos E agora a cor do neon E da hora desse carro que também ilumina dentro Olha que da hora Olha que foda Olha que foda Vamos colocar aqui um Eu queria colocar um vermelhão Deixa eu ver se eu acho um vermelho bacana Aqui Vai, 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 vai Aqui, não Tá meio rosa Eu quero mais vermelho mesmo Aqui é marrom Vamos ver Ó, vermelho aqui, ó Olha aí, tiozão Que carro irado, parça Meu Deus do céu Ele não tem Ele, na verdade, deveria ter peças pra tunar, tá Mas não tem Então Deveria ter mais saia Deveria ter mais spoiler Mas não tem, beleza Então Não, eu não vou nem mexer ali Pra não estragar o carro Olha isso Que coisa linda, parça Olha isso Ah, eu esqueci de tunar ele, né De deixar ele boladão Com velocidade Com os bagulhos Vamos lá É porque mexer por isso aqui É um pouquinho difícil ainda pra mim Deixa eu ver Fix the vehicle Tá limpo Tá tudo certo Eu não lembro Onde é que é Olha, dá pra ligar o hydraulics Do carro É muito louco também, né Olha aqui, ó Olha o hydraulics dele Eita, cuzão Aí sim, hein, mano Mas não era isso que eu queria mexer não Caralho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, eu não lembro Como é que vê o component É aqui? Não Não é aqui não Eu acho que eu já sei onde é Desculpa, gente Agora eu já sei onde é É o vehicle mod menu Aí a gente tem que mexer aqui No motor Colocar o motor mais top Freio mais top Transmissão mais top Buzina, foda-se Suspensão a mais baixa Armadura no talo Roda, deixa essa aí Porque ela é legal Porque ela tem o bagulhinho Da Michelin ali no canto É bacana Não vamos trocar o tipo de top Vamos colocar turbo Eu quero colocar o turbo Eu preciso fazer esse carro Para de pular, né Vamos colocar o farol de xenon Pintura no vidro Vamos colocar Não, vamos deixar aquário Fica mais legal Fumaça de boa Com a cor vermelha Que eu quero, né Até que é mais rápido Mexer por aqui, né Eu só preciso tirar Esse drawlix aí Porque agora eu buguei O carro, cacete Preciso arrumar ele Pera aí, galera Isso aqui é como se eu estivesse Na Los Santos Customs, tá Só como eu falei Meu jogo bugou agora Por causa do Que eu modifiquei Então eu vou ter que mexer por aqui Ok E agora tá tudo certo Tá tudo certo Beleza Deixa eu só tirar Esse drawlix aqui Que ele vai me atrapalhar Durante todo o jogo Se eu deixar E drawlix tirei, ok E agora o carro tá Boladaço Olha o barulho, ó Aí sim Cruzão Se liga Muito bom Muito bom Puta merda Nossa, caraca Rolou um acidente Do nada, véi Do nada A gente pegou uma highway aqui Agora pra Eita, porra Desculpa aí, amigo Perdão, cara Perdão A minha fumaça não ficou vermelha Na impressão minha Ela não ficou vermelha Acho que eu não salvei A opção lá da fumaça Mas tudo bem, galera Ó, aqui tá o carro O link vai tá aí É um carro bonito É um carro irado Eu acho que vai se encaixar Muito bem no seu Olha isso, mano Olha como fica da hora, véi Quando você dá uma travadinha Na câmera assim, ó Com o analógico E vai deslizando Com esse Viper Insano aqui Puta merda É muito da hora, né, véi Dá outra cara pro jogo Sério, carros de verdade Dá outra cara no jogo E ainda estamos longe De acabar Porque são muitos veículos Mas eu queria agradecer O apoio de todos vocês Que vem assistindo Vem apoiando Vem dando joinha Vem compartilhando Porque isso realmente Ajuda bastante Na divulgação dos vídeos Então se você quiser Que a série continue É muito importante Que você não só assista Mas que você avalie também Que você mande pra algum amigo Isso é realmente bem importante pra mim E aos poucos A gente vai conseguir modificar Todos os carros do GTA Se não me engano São mais de 70 carros E a gente tá só no comecinho ainda Então muito obrigado Pelo apoio de todos vocês Vamos que vamos Fazer um pack Com todos os carros modificados Aqui do GTA Galera, muito obrigado Por ter esse vídeo até aqui Um abraço do Patoff Perdi o controle Até a próxima Eita Eita Cusão Parei Até a próxima galera E valeu